A Denise e a filha, Ana Carolina, têm uma rotina puxada. Eu e a Ana Carolina, a gente sai para fazer reciclagem. E a reciclagem da gente agora está sendo feita no saco plástico, porque meu carrinho foi furtado, né? E eu não tenho condição de comprar outro carrinho. Vendemos paçoca também. E é do trabalho como catadoras de material reciclável e da venda de paçocas o maior sustento da família. Às vezes é R$ 50, R$ 60 é o máximo e o mínimo que tem. Além da Denise e da Ana, o espaço é compartilhado também por duas crianças de 11 e 12 anos e uma adolescente de 14 anos. Os três são netos da Denise e estudam durante o dia. Ela pegou eles para criar, já que a outra filha, mãe dos meninos, não tinha condições de sustentá-los. Até janeiro deste ano, a família morava numa casa de aluguel, bem pertinho daqui. Na época, eles conseguiam fazer o trabalho de recolhimento de materiais recicláveis todos os dias. Eles também complementavam a renda com a venda de sabão caseiro, feito por aqui mesmo. E também vendiam paçocas em semáforos. Com esse dinheirinho, inclusive, eles conseguiram comprar esse terreno aqui. Mas em fevereiro, a Denise começou a ter vários problemas de saúde e aí a renda diminuiu. Não teve jeito. Não conseguiu mais pagar o aluguel e foi obrigada a sair da casa. E ela veio para cá, para esse terreno que ela havia comprado. Só que não tinha nenhuma construção. Aí ela teve que erguer esse barraco de lona, que não tem as mínimas condições de conforto e segurança. Mas é assim que eles precisam passar todos os dias. Os materiais, tudo que está aqui, foi tudo doado. De restante construção, né? Essa ceia foi também de uma mulher que estava tirando uma casa e arreguendo outra. Eu pedi ela, essa ceia ela me deu. Então, o pessoal que me doaram, eles mesmos me ajudaram a levantar, né? Quando chove, é um sufoco. O caquinho, os pouquinhos dos caquinhos que a gente tem, juntando aqui e ali, é uma correria muito grande, né? E chove mais dentro do que fora. Mas aí assim a gente vai sobrevivendo, porque é a única opção que a gente tem. A gente não tem outra opção de sobreviver, né? É debaixo do pequiseiro que a cozinha funciona. Os dois fogões não servem mais e são usados aqui apenas como bancada. Fogo mesmo é na lenha, que ela busca no meio do mato. A geladeira, que fica dentro do barraco, está assim. A porta quase caindo e o congelador está sendo suspenso por uma ripa de madeira. No congelador, as insulinas, que a Denise precisa injetar por causa da diabetes. Embaixo, uma vasilha com restinho de carne, que vai ter que dar para o 5 no almoço de hoje. A minha compra de dia a dia é arroz, feijão, óleo e macarrão exato. E a gente come, às vezes, um pé de frango, que é o mais barato que a gente está tendo, né? A gente não tem condição de comer a carne, né? Eles recebem uma cesta básica a cada dois meses da Prefeitura de Goianira. Mas o que ganham acaba em duas semanas. Eles precisam pedir doações se quiserem comer. Os netos pedem coisas que crianças gostam, mas Denise não consegue dar. Eu tenho dois aniversários dos netos meus e tudo o que eles me pediram foi um bolo, né? E eles falaram para mim, sabe que a senhora não tem condição, mas a gente queria ganhar o bolo. E eu queria ter dado o bolo, né? Para eles e eu saí esse dia para fazer a riscagem. E esse dia eu até bati nas portas para ver se eu ganhava algo para tentar comprar um bolinho para eles, mas eu não consegui. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eles pedem as coisas, eles têm vontade de comer as coisas, né? Por aqui pode até faltar coisas, mas sobra amor e talento. Aos finais de semana, o pequiseiro é sombra para apresentações. As vozes de Denise, Maressa e Ana. Acabou a história aqui, mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus E na bateria improvisada, o caçula, Carlos Eduardo. A bateria dos materiais recicláveis que a avó acha por aí vai se desfazendo E o menino de 11 anos, tímido, não segura o choro Essa é uma família que vive em extrema pobreza e que precisa de ajuda para viver com dignidade. Vou fazer um apelo de mãe, né? Porque a avó é a segunda mãe, né? Que vocês puderem, aquilo que vocês tocar no coração de vocês Vai me ajudar minhas netas E roupa, calçada, alimento, material de construção, né? A gente necessita muito, né? Música Legenda Adriana Zanotto